Começar esse vídeo cumprindo a promessa que eu fiz pra vocês, né? Então, pegar umas cenourinhas aqui. Eu descobri que o cavalo come cenoura. Como eu disse, eu queria ter certeza do que ela comia. Vamos lá tentar, então. Vamos colocar as carrots aqui. A gente vai testar. Eu acho que a domesticação dela não é pacífica. Que? Pra onde foi? Nem ferrando, velho. Nem ferrando. Justo agora. Que sacanagem. Eu preciso também desatolar o menininho aqui que tá atolado dentro da montanha. Vou tentar desatolar ele teleportando pra onde eu tava antes. Vamos teleportar. Vou montar perto. Deve ser esse aqui, né? O último que eu criei. Vamos que vamos. Espero conseguir desatolar ele da parede. Conseguimos. Estava com medo de perder ele atolado na parede. Tá, vamos lá. A gente tem o urso que a gente pode pegar. A gente tem esse mega pitecos. Vamos pegar essa roupinha top aqui. A gente vai tentar achar aquele bicho voador que a gente não conseguiu da última vez. Opa, tem um Ecos aqui. Tem um Ecos aqui. Tem um Ecos aqui. Oi, menino. Tudo bem? Te salvei. Te salvei. Fica tranquilo que o Raptor não vai mais te pegar. Só que eu vou ter que te pegar ainda. Você não compre. É um bicho que eu odeio com todo o meu coração. Você tá louco? Você tá louco, Baryony? Você tá maluco? A gente tenta ser gentil, mas os bichos não deixam, né? Você que eu matei o Ecos? Eu tô achando que eu matei ele sem querer. Ah, enfim. Não sei. Agora eu tô com... Piso na consciência. Preciso pousar. Preciso dar um assovio. Ataque meu alvo. Agora a gente pega você. A gente mata esses bichos chatos aqui que ninguém merece. Agora a gente precisa matar um desse aqui também. Tá bom. Conseguiu me acertar. Agora é a hora de eu aguentar a escuridade de mim porque eu mandei ele atacar meu alvo. Já era, moleque. Tá pensando o que, velho? Isso é uma shotgun. Não é de brinquedo, não. É que eu vi que tem uma nota ali, então eu resolvi matar todos esses bichinhos chatos. Ou nada, assim. Apareceu... Ah, eu tenho uma nota ainda de... Eu tenho uma nota de nerva pra ler ainda, né? Não posso esquecer disso. Eu quero pegar essa notinha aqui, mas não quero entrar. Treta com aquele tirano. Será que é possível fazer isso? Nem sei se é. Tentar ler o mais rápido possível. Vai sair tudo errado, provavelmente. É outra nota de nerva, hein? Meus homens estão um pouco desconfortáveis. Uma notícia veio até nós de que os lobos vivantes estão em marcha, indo direto para o coração do nosso território. Alguns querem voltar e defender nossa casa. Eu posso compreender o seu instinto. Mas eles não têm nenhuma visão da situação. Somente Rockwell tem a mente aberta para ver a situação pelos meus olhos. Estamos quase na caverna. Uma vez que eu tiver o poder que ela contém, eu posso usá-lo para esmagar os lobos vivantes e suas forças insignificantes. Quaisquer que sejam os ganhos que tiverem até então, eles se perderão. Eu unirei toda a ilha em uma única e gloriosa batalha. Em breve eles vão ver. Todos verão. Eu sou o imperador destinado a comandar essa ilha. Eu sou o destinado a ser um deus. Caramba, virou Death Note? Beleza, então. Já foi mais uma notinha, né? Que a gente sabe. O Rockwell parece que, então, o Rockwell e o Nerva estavam juntos. E pelo que eles falam sempre, parece que tem poderes ocultos no Ark. Tipo, dos obeliscos e outras coisas. Tem esse da caverna que ele falou também. E ele falou realmente como se fosse um poder na caverna. Eu não sei. Não faço ideia, na verdade. Não achei, então, aquele voador que eu estou procurando. Calma, deixa eu salvar aquele bicho. Hoje não, Raptor. Nossa, nível 84, moleque. Ele travou ali por algum motivo. Eu vou aproveitar para dormir e ver o que ele come. Ele vai morrer afogado, né? Mas, ele vai dar pelo menos, é, põe a comida para domesticar. Então, realmente é assim que domestica ele. Botar esses dois só para ver se ele come fruta. Come. É, mas ele vai realmente morrer para o oxigênio, infelizmente. É, realmente morreu. Já que a gente já tem um tele... Opa, mano, aquele bicho eu quero muito. Será que é dormindo que aquele ali eu pego? Eu acho que faria sentido se fosse. Beleza, ele corre... Meu Deus. Meu Deus. Eu preciso rápido de... Vamos sair daqui, pelo amor de Deus. Vamos. Uh. Mano do céu. O que aconteceu aqui, velho? Beleza. Isso aqui eu matei para pegar um pouquinho mais de carne nobre para a gente. Esse megatério, se faz, a gente ganha um pouco de couro feucudo se eu farmar ele assim. Ah, mano, aquele leão marsupial nos ferrou demais, né? Bom que agora a gente consegue fazer a roupa para a gente começar a explorar o gelo. Isso vai ser bom. Tem outro megatério ali, mas com essa atual vida que eu estou, eu acho melhor não arriscar muito e ir para um dinossauro que eu sei que é mais tranquilinho de pegar. Foda foi que esse leão marsupial veio seco em mim, velho. Do nada. Vamos continuar indo para explorar aquela última neblina. Vamos mudar de plano, então em vez de a gente domar as coisas, vamos realmente ver o que tem naquela neblina, que é a última área que falta para a gente explorar. E acho que aí já vai dar bom para a gente. Nossa, velho, estou bem chocado com tudo o que aconteceu. Não sei o que aconteceu, não sabe nem como reagir. Opa, opa, o que temos aqui já? Ah, eu tenho uma nota de nerva ainda para ler. Aquela que ela estava apontando a minha espada e tinha um exército junto com ela. Tá, outra nota de nerva. A rainha das bestas não é mais uma preocupação. Foi uma coisa bem simples, na verdade. Uma pequena equipe de legionários plantou explosivos no acampamento dos tubarões na calada da noite, deixando o acampamento dela intocável. Como era esperado, as explosões chamaram a atenção dela, mas os tubarões confundiram o seu avanço com um ataque inimigo. Depois disso, foi só questão de tempo para que eles se separassem. Com essa bárbara removida do conflito, essa guerra vai acabar logo. Nós expulsamos os tubarões do nosso território e em breve vamos enfrentá-los onde eles são mais fortes, em mar aberto. Então, pelo que eu entendi, os tubarões eram um grupo, né? Um pequeno grupo de legionários explodiu o acampamento dos tubarões. A nerva foi ao encontro deles, eles acharam que a nerva estava hostil, eles separaram a amizade. Acharam que a nerva tinha algum motivo, talvez, para fazer isso, não sei. Aí, acho que foi basicamente isso, pelo que eu entendi até agora. Não sei se tem mais alguma coisa por trás de tudo isso. Acabei de salvar aqui um dinossauro. Vou tentar domesticar ele agora. Vamos lá, vamos lá. Comigo, pequeno. Ele solta alguma coisa, eu estou só desviando porque eu não creio que as fumaças dele façam muito bem para a gente, na verdade. Dormiu, dormiu. Ah, sexo macho, beleza. Nossa, ele está domesticando, beleza. Vamos pegar isso aqui e já vamos ficar de guarda. Shot ganhou uma arma muito, muito boa, velho. Gostei bastante, ela me salvou de alguns perigos até agora. Ó, ele vai chamar Little Horn, assim mesmo. Ele é nível 107 agora, louco. Ficou level alto. Eu nem sabia que ele era nível tão alto assim, achei que ele era nível baixo. Que engraçado, eu não consigo levar ele na pata. Tá, interessante. Vamos para casa, então. Do método tradicional, né? Agora que eu tenho um teleporter, virou um método tradicional. Teleporter, esse aqui mesmo, lá de casa. Aí, Little Horn está aqui. Vem aqui, Little Horn. Beleza, vem aqui, Little Horn. Você vai conhecer uma parceira bem legalzinha, chama Três Chifres. Ah, acho que a Três Chifres não está mais ficando aqui. Calma aí, calma aí, Little Horn. Vem cá, vem cá. Difícil demais, é um lugar que não tenha dino para teleportar. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Aqui é seguro, aqui é seguro. Que belezinha, ele correndo, olha. Vamos lá, Little Horn. Vou te mostrar para Três Chifres. Portal das Árvores Grandes, esse aqui mesmo. Vou te apresentar Três Chifres, Três Chifres. Você tem um novo amigo, menino. Mano, olha que bonitinho. Por que que eu já meio de Little Horn? Porque ele tem dois chifrinhos bem pequenos aqui na frente. Comparado com os da Três Chifres, ó. Ó, esse chifre da Três Chifres e os dois pequenos dele. Por isso que ele chama Little Horn. Nossa, olha, tem ovo, tem ovo. Legal, legal. Depois tem que chocar esses ovinhos, mas isso eu vou fazer em off. Depois eu volto falando para vocês o que chocou de cada um, né. Mas é isso aí, eles vão compor provavelmente o nosso exército dali também. E agora eu preciso do meu Zapdos para a gente explorar aquela última região que está faltando. Eu vou durante a noite e a gente provavelmente chega lá durante o dia. Até a noite. E aí